Eu sei que você sabe de que o amor tem o seu momento de brigador Mas o que importa é ver você sorrir, depois fazer as pazes, namorando Eu tenho um grande amor por ti, meu bem Perdoa as vezes, é sensatez Venha, vamos andar, a beira, mar e frio A lua se mostrou, eu sou, sou tua A lua se mostrou, eu sou tua A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL